Olá! Nesta videoaula, vamos fazer a impressão de um trabalho. Depois de finalizar o processo de edição de dados, vamos enviá-los para a impressão. Com o arquivo já aberto, clique em imprimir na barra de ferramentas. Neste campo, eu vou selecionar se eu quero imprimir todas as sessões, que no caso vai imprimir as 28 sessões que eu tenho no meu trabalho. A sessão atual, que vai sair só essa que está marcada em rosa. O texto atual, no caso, se tiver a posição 1, vai imprimir só o x01. E também tem como você definir o intervalo de sessões. Se você já imprimiu as 10 primeiras etiquetas e quer imprimir da 10 em diante, só você colocar inicial 10, final 28. O número de cópias vai ser definido o tanto de vezes que vai ser impresso. Antes de clicar em imprimir, vamos verificar se a impressora selecionada é a impressora da Elessis. Se não for, clique em selecionar impressora, vem nesse menu e seleciona a impressora correta. Apertamos OK e mandamos imprimir. Quando um formulário é utilizado pela primeira vez, será necessário fazer o ajuste do eixo x e y. Os valores são medidos em milímetros. Então, se ele sai um pouco mais para baixo ou um pouco mais para o lado, vamos ter que mexer nessas origens. O x vai mexer para cima ou para baixo, como você está vendo aqui no programa. E o y, esquerda e direita. Caso tenha dúvidas, é só clicar aqui nesse botão, que ele vai aparecer uma imagem informando qual lado você deve mexer. Após ajustar as origens, ele vai ficar salvo para esse modelo de formulário. Agora é só clicar em imprimir, que ele vai sair certo na etiqueta.